Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande mais uma vez receber a todos aqui na nossa unidade. Nesse momento é importante que a entrega das prevenciais dos novos corretores e novas corretoras que vão atuar como suministro. Muito bem, Lúcia, nós estamos aqui na presença do nosso prefeito municipal, o prefeito Carlos Souza, é uma honra ter aqui conosco, mais uma vez na nossa unidade, apesar de ser um prefeito do Cresci, mas a nossa cidade vai estar crescendo muito, desenvolvendo muito nos últimos anos e com certeza a nossa universidade já também está aqui sendo mais um braço, mais uma mão para o governo municipal, para as entidades públicas e privadas e também para vocês. Nós recebemos com muita alegria aqui o cumprimento ao nosso vice-presidente Cresci, em seu nome à mesa, já nominada, e dizer, senhor vice-presidente, que é a última entrega de prevenciais nessa unidade. Nós, a partir de agosto, estaremos no nosso campus universitário, com um auditório também maior, mais bonito, mais aconchegante. Estamos, então, com o campus da UCS, da Universidade de Teixeira do Sul, campus Torres, sendo implantado em 2024, que certamente, com todos os seus cursos presenciais, curso de extensão, pós-graduação, mestras, doutorados, também vão auxiliar na movimentação na nossa região, no nosso município, e vocês, novos corretores, certamente, terão a oportunidade também de oferecer os imóveis aos novos professores que passarão a residir no nosso município. Então, desejo a todos e a todos o sucesso, e nos veremos nos próximos encontros, certamente, na nossa autunicultura na unidade, e que nós enviaremos o convite a todos, os que estão aqui em presença nesse dia. Muito obrigada.